Lucas Neto em O primeiro dia de aula do Lucas Neto e da Gi Hakuna Matata! What a wonderful day! Hakuna Matata! Se vai entender! Muito bem, alunos! Vamos fazer a chamada no nosso primeiro dia de aula! Gi? Presente! Lucas Neto? Presente! Bom... O que você está fazendo na sala de aula de chapéu? Chapéu? Eu não estou de chapéu! Então o que é isso na sua cabeça? Isso aqui? Ah, é um boné! Parece que alguém está querendo ficar sem recreio hoje, né? O quê? Não! Assim está bem melhor! Vamos para uma pergunta de ciências! Vocês sabem que a mecânica quântica é a teoria física que su... Oh, Lucas! O que você está fazendo de costas para mim? Oi, professora! Fica tranquila! Eu estava prestando atenção em algo muito interessante! Que bom! A aula de ciências é realmente interessante! Aula de ciências? Não! Eu estava falando da princesa! Muito engraçadinho! Vamos para a próxima pergunta! Dessa vez de matemática! Quanto é a raiz quadrada de 9 vezes 10 dividido por... Lucas! 2 mais 2 são 4, 4 mais 4 são 8, 8 mais 8, 16, 16 mais 16, 32, 32 mais 32, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 128, 128, 128, 128, 128, 128, alguma coisa que eu já não lembro! Não foi essa a pergunta! Preste atenção na aula! Ele está gamadinho na princesa! Que horror! Eu não sei por que todo mundo gosta dessa garota! Eu não gosto dela, Raicinha! Eu só gosto de você! Que horror! Bom, como eu estava dizendo, quanto é a raiz quadrada de 9 vezes 10 dividido por 2? Oh, não! 15! Ele acertou! Ele acertou! Hora do recreio! Comida! Comida! Uau! Ei, Gi! A hora do recreio é legal porque dá pra gente brincar com as nossas novidades! O que você trouxe pra brincar, Gi? Eu? É... 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 É você! Fala logo! Bom... Eu... 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 Eu trouxe o seu carrinho de brinquedo! Uau! Que legal! Peraí! Você não ficou bravo? Eu? Claro que não! E atenção, mamães e papais! Esses carrinhos do Lucas Neto existem de verdade! E vocês já podem encontrar esses brinquedos nas melhores lojas de brinquedos do Brasil! Ou... Pela loja online da LucasTool! O site é... LojaLucasTool.com.br Irmão, olha só o que eu sei fazer! Legal, Gi! Mamães e papais, se vocês quiserem algo mais radical para as crianças, tem também a mototoca do Lucas Neto! Eu acho que a mototoca do Lucas Neto e os carrinhos do Lucas Neto são presentes legais para o dia das crianças! Mototoca? Irmão, não se diz mototoca! É moto! Aff! É mototoca, sim, Gi! Eu que dei esse nome para a minha moto! Mamães e papais, o nome é mototoca do Lucas Neto mesmo, igual tá aqui na caixa! A mototoca do Lucas Neto é gigante! E o episódio de hoje é patrocinado pelos produtos da LucasTool! Bom saber! Da próxima vez eu vou pegar a mototoca também! Tudo bem! Espera aí! Você não me pediu para trazer o meu carrinho para a escola! Giovanna! Giovanna! Vou pra escola e levo a merenda Sento no meio e presto atenção Mas com tuas horas torço pra passar logo É no recreio que eu tenho diversão A gente vai lanchar no recreio Brincar do que quiser no recreio Que hora mais legal é o recreio E só acaba quando toca o sinal A gente vai lanchar no recreio Brincar do que quiser no recreio Que hora mais legal é o recreio E só acaba quando toca o sinal Os meus amigos sempre brincam comigo De faz de conta e de imaginar A gente sabe que quando o sino toca Blim, blim! Vamos correndo pra sala estudar A gente vai lanchar no recreio Brincar do que quiser no recreio Que hora mais legal é o recreio E só acaba quando toca o sinal A gente vai lanchar no recreio Brincar do que quiser no recreio Que hora mais legal é o recreio E só acaba quando toca o sinal A professora de vocês teve um problema sapônico Então... Hoje vocês são meus A professora Ela virou esse sapo aí? Fica quieto Fica quieto Fica quieto Mas eu não falei nada Assim está melhor Bom... Quem será o felizado Que vai responder Uma perguntinha? Ah... Bruce! Diga agora e sem demora Como se faz uma poção do amor? Ah... Essa é fácil É só pegar todo o meu amor Que eu tenho pela raicinha E misturar com água Errado! Você está de castigo Vá para o canto da sala Agora! Até que a diretora é bem legal Diretora Você tem alguma poção do amor por aí? É, claro Me empresta Pega Essa poção Faz uma pessoa se apaixonar por outra Certo? Sim Beleza Beleza O que que você fez? É... 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 Diretora Eu acho que a sua poção do amor falhou É porque eu te dei a poção errada Essa aí Era a poção da raiva Ai... Ela me ama Não 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 Lucas, da cola Não, não, não Me desculpa, princesa Me desculpa Eu não queria molhar você Eu achei que era uma poção do amor E joguei em você Para fazer você gostar de mim Desculpa Do que você está falando, Lucas? Você dormiu durante o recreio Dormir? Sim E a aula já vai começar Então Esse lance da poção do amor era tudo um sonho? Sim Ufa Olha Que sonho estranho que eu tive Primeiro A diretora transformou a professora em um sapo gigante Depois Ela me deu uma poção do amor E eu joguei toda a poção do amor em você Ué Ué, mas Por que você fez isso? Bom Eu fiz isso Para você gostar de mim Mas Você não precisa fazer isso Não? Eu já gosto de você Ah Eu também gosto de você, princesa Ai Vocês são tão fofinhos Lucas Neto, hein? A história da princesa que conquistou o Lucas Neto Ai Ana, vai Aceita namorar com o Rafael Para você poder sair de casal comigo e com o Daniel Nem pensar, Camila Ai Por favor, amiga O Rafael é super legal Ei, Camila Se você quiser Eu posso sair com você O Daniel E meu namorado Como assim, Gabi? Você está namorando? Sim Ela é o namorado imaginário dela E daí? Pelo menos Ele é perfeito E ele não existe Gabi Dê Ai, olha só, Camila comilona Se você quiser Eu posso aceitar o pedido de namoro do Rick Para poder sair com você e com o Daniel A Rick nunca te pediu em namoro Eu sim, tá? Nos sonhos dela Olha, Gabi Quem eu acho que está mais próximo de namorar aqui é a princesa Eu? Por que você acha isso? Lucas Ah Eu acho que isso está longe de acontecer, pessoal Por que você acha isso? Ele é apaixonado por você É Mas ele nunca vai me pedir em namoro Ai, os garotos são assim, Rony Eles só pensam em jogar futebol Comer meleca E soltar pão na frente dos outros Olha, princesa O Lucas gosta de você Ele só é um pouco tímido Não sei Ah, por que você não pede ele em namoro? Eu nunca, né, Ana? Hum, ela é que está certa É ele que tem que pedir Aff, século XXI, Rony Ai Eu acho que a princesa Precisa chamar um pouco mais de atenção do Lucas Chamar a atenção do Lucas? Como assim? Hum, eu vou te mostrar Vem comigo Prontinho, Rony Você está perfeita Agora o Lucas vai anotar você até um quilômetro de distância Vem cá, vem Ai Raíssa, você tem certeza que isso vai dar certo? Eu estou parecendo uma árvore de Natal Ah, claro, Rony Todo mundo gosta de Natal Ai, tá bom E agora o que mais eu tenho que fazer? Bom, agora você precisa parar de ser princesa E passar a ser uma vilã Vilã? Sim Vai lá na sala de aula e faz a maior bagunça E pronto Você vai chamar muito a atenção do Lucas, Jani Tá bom Se isso vai chamar a atenção dele, eu faço Muito bem, alunos Vamos começar a nossa aula O que aconteceu com a princesa? Princesa, cadê seu uniforme? Ih, professor O uniforme está fora de moda Mas é obrigatório o uso do uniforme aqui na escola Princesa, você não pode comer na sala de aula Guarda isso Essa aula está muito chata Princesa, eu vou ter uma conversa séria com a sua mãe Você está muito diferente Exatamente E o meu nome não é mais princesa Agora é vilana Vilana? Mas ela é uma vilã dos aventureiros Exatamente E eu também sou uma vilã Agora Princesa Princesa Para a sala da diretora agora O que será que a Raíssa aprontou dessa vez, hein? O Lucas não me liga Não me nota Não me pede em namoro Essas dicas da Raíssa não valeram de nada É o Lucas Oi, Lucas Alô? Oi, princesa É... Bom... Tudo bem com você? Tudo? Melhor agora que você ligou Você vai me pedir em namoro? O quê? É... Quer dizer... É... O que você quer falar comigo? Bom... Eu... 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 Eu queria te convidar Pra passar o recreio comigo amanhã O recreio? Juntinhos? É claro que eu quero Valeu, Raíssa Na verdade Eu quero passar todos os recreios Junto com você Como assim? Eu quero saber se você quer namorar comigo, princesa Você tá me pedindo em namoro pelo telefone? Bom... É... Sim É que eu sou meio tímido Na verdade Eu já queria ter falado isso há muito tempo Ai sim, Lucas É claro que eu quero Vamos passar todos os recreios juntinhos Que recreio, princesa É... A professora me contou tudo o que você fez E como castigo Você vai ficar sem recreio até o fim do ano Sem recreio? Princesa, o que você fez? É... Bom... Eu posso dizer que eu fiz algumas mudanças Pra chamar sua atenção Você já chama minha atenção, princesa Com a sua bondade Com a sua delicadeza De um rinoceronte Com seu perfume De pétalas de rosa Você não precisa mudar Pra chamar minha atenção Pois agora Ela é uma tremenda bagunceira Mal educada E está de castigo Calma, Lucas Eu posso te explicar, tá? Não precisa explicar nada, princesa Eu gosto de você do jeitinho que você é E não sendo uma bagunceira Que faz de tudo pra chamar atenção Olha, o meu pedido de namoro Deixa pra lá Esquece Calma, Lucas Não, não vai embora Lucas Se deu mal E agora Eu vou ligar pra sua mãe Ai, não E aí, princesinha? Conseguiu chamar a atenção do Lucas Ai, a culpa disso tudo é sua, Raíssa Minha culpa? Ai, eu vou acabar com você Ai, ai, peraí Peraí, princesa Para Sua O Lucas não quer mais me pedir em namoro Por sua causa Ai, desculpa Ai Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí Parou, parou Calma Respira Então isso quer dizer Que você conseguiu chamar a atenção do Lucas Sim, Raíssa Ai, é isso aí Eu sabia Raíssa é profissa sempre ajudando as pessoas Então, cara Mas eu não queria chamar a atenção dele Dessa forma Né, Raíssa Vem cá Você me paga Ai, você estragou Ai Lucas Neto, hein Lucas Neto terminou com a princesa O que eu posso escrever? É, já sei Lucas, eu gosto muito de você Ai, não Isso é muito óbvio É, já sei Lucas, eu gosto muito, 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 muito de você Ai, princesa Ele vai achar que você é exagerada Oi, princesa Tá fazendo o quê? Oi, Gi Eu tô escrevendo uma carta de amor pro Lucas Ai, vocês são tão fofinhos Não esquece de colocar o seu perfume nela, hein Beijinhos Mais, mais Ai Tá, vamos lá onde eu tava mesmo Ai, já sei Eu vou escrever Lucas, eu quero ficar 24 horas por dia grudada em você Ai, princesa Que ideia horrível Ele vai achar que você é grudenta Oi, princesa Tá fazendo o quê? Lucas? Oi, amor Eu tava... Quer dizer Oi, Lucas Eu não tô fazendo nada Eu tô... Estudando pra prova de matemática Hum... Que engraçado A prova de matemática tem meu nome e vários corações? Tá bem, tá bem Mas eu ainda acho que você tá escrevendo uma cartinha pra mim Para de ler minha carta de amor pra você Quer dizer Sai daqui Tá bem, tá bem Mas eu acho que você tá escrevendo uma cartinha de amor pra mim Ei, público super jovem Se vocês aí de casa também acham que a princesa tá escrevendo uma cartinha pra mim Deixa um like no episódio de hoje se vocês concordam comigo Lucas, você tá me deixando sem graça Eu só queria te mostrar o meu estojo novo Ai, é lindo Agora some daqui Tá bem Fui Ai, como você é desastrada, princesa Lucas quase descobriu a sua carta de amor Cara, eu não acredito que você comprou um estojo igual o meu Como pode isso? Existem milhões de estojos diferentes e você foi comprar um igual o meu, cara Você que comprou igual o meu, Daniel Que dia e hora você comprou o seu? Eu comprei ontem, às 6 horas da noite E eu comprei o meu anteontem, às 5 horas da tarde Eu comprei primeiro Então, tecnicamente, você comprou igual o meu Eu comprei o meu, hein? Eu comprei primeiro Finalmente, hora do recreio Ai, eu tô cheio de fome Pronto, a minha carta de amor tá pronta Agora é só colocar no estojo do Lucas Agora é só colocar no estojo do Lucas Oh, não! Ei, público super jovem Eu tô muito nervosa pra saber se o Lucas vai gostar da minha cartinha Então, deixem um like no episódio de hoje pra eu ficar feliz, tá bom? Daniel, me empresta uma borracha? Claro Ué Que estranho Oi Eu não sei como te dizer Mas eu te amo muito Você me completa E a cada dia que passa Eu gosto mais de você Beijos doces, princesa A princesa acabou de se declarar pra você Através de um bilhete de amor Eu tô chocada Parece que sim Mas ela tem o Lucas E você tem a Camila, né, queridinho? Esqueceu da minha amiga? Não, claro que não Mas é que realmente a minha vida é muito difícil Todas as garotas estão loucas por mim Eu preciso ter uma conversa muito séria com a princesa Ai, meu Deus Essa é a fofoca do ano Ei, público super jovem Se inscreve no canal da Lucas Tum Se você quer saber o final dessa história Agora eu vou contar tudinho pra minha amiga Camila Tchau Menino, eu tô falando sério A princesa se declarou pro Daniel na minha frente Eu vi tudo Gente, mas e o Lucas? Ele deve estar muito mal com isso Por que que eu devo estar mal, Raíssa? Olha, eu não sou fofoqueira, né? Então eu não posso falar Conta logo, Ana Você é a garota mais fofoqueira da escola E se bobear É a garota mais fofoqueira do mundo Ai, tá bem Ufa, eu já não tava mais aguentando É que a princesa se declarou pro Daniel Através de uma carta de amor verdadeiro O quê? A filã do Honey Perdeu pro garoto mais sensual da escola Ai, será que o Lucas já leu o meu bilhete? Será que ele gostou? Ai, princesa Você não tinha que ter dito que amava ele Que história é essa que você se declarou pro Daniel com um bilhetinho? Oi, Camila Como assim? Eu quero entender por que você se declarou pro Daniel nas minhas costas Mas eu... Camila, eu acho que já sei o porquê a princesa fez isso Ela se declarou pra mim porque nenhuma garota é capaz de resistir à minha beleza O quê? Claro que não Eu nunca me declarei pro Daniel Ele é sensual Olha só, princesa Agora não adianta você dizer que não me ama não, tá? Pelo menos o bilhete que você colocou no meu estojo dizia o contrário Olha só Você me completa E a cada dia que passa eu gosto mais de você Beijos doces, princesa Olha só, princesa Se você mandar outro bilhete de amor pro Daniel eu vou comer todo o seu lanche Mas o bilhete não foi pro Daniel, foi pro Lucas Eu coloquei dentro do estojo dele Ah... O estojo que você colocou é igual a esse aqui? Sim, esse é o estojo do Lucas Na verdade, tecnicamente, esse estojo é meu O estojo do Lucas é esse aqui Ai, não, são dois estojos iguais? Ai, será que alguém pode me explicar o que tá acontecendo? Eu e o Lucas compramos o mesmo estojo E a princesa colocou a carta de amor no meu estojo Pensando que era o estojo do Lucas Ai, eu espero que o Lucas não ache que eu mandei uma carta pra você Na verdade, com certeza ele já sabe Por que você acha isso? Porque a Ana tava comigo quando eu descobri o bilhete Provavelmente o Lucas já sabe e a escola inteira também Ai, não Lucas, eu tô falando sério O bilhete era pra você e não pro Daniel Acabou tudo, princesa Você me trocou pelo Daniel sem sal De novo isso de sem sal? Camila, eu sou sem sal? Não, claro que não Como eu ia adivinhar que o estojo do Daniel era igual o seu? Eu não acredito nisso Você tá me enganando Você quer namorar o Daniel sem sal Agora você acredita em mim? Sim 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 Ai, que bom que no final tudo foi resolvido Mas não seria nada absurdo se a princesa gostasse de mim Afinal, eu sou um menino lindo E sem sal Eu não sou sem sal Olha, eu não sou fofoqueira Mas eu também não sou baú pra guardar segredo, né? Fala logo o que eu não sei É fofoca das boas? Sim, é fofoca do ano Tá, vamos lá A princesa se ajoelhou no meio da sala de aula Se declarou pro Daniel E eles se beijaram Mas e a Camila e o Lucas? Eu vou espalhar essa notícia pra cidade inteira Que feio Como são fofoqueiros Tá vendo, público super jovem e mamães super jovens? É assim que a fake news começa a se espalhar Vocês sabem que nada disso aconteceu Mas a fofoca acabou virando uma notícia falsa Tomem muito cuidado com o que vocês escutam na internet E confirmem sempre uma informação pra ter certeza se ela é real Lucas Neto, hein? Ficamos algemados juntos por um dia na Escola Fantástica Aí, Lucas Fiquei sabendo que você é o maior medroso Quê? Quem te falou isso? Eu não sou medroso Ah, é? Então prova, vai O que você quer que eu faça? Eu duvido você falar alguma coisa bonita pra princesa Pensando bem? Eu acho que eu sou medroso sim E qual foi, Lucas? Você é um homem ou é um ratinho? Nessas horas, eu não sou nenhum dos dois Eu sou um menino Tudo bem, tudo bem, tranquilo Então eu vou contar pra escola inteira que você é um baita medrosão Aí, pessoal Fica quieto, Rafael Tá bem, tá bem Eu vou lá falar Oi, princesa Oi, Lucas Tudo bem? É... Na verdade, não Eu tô me tremendo todo Tremendo? Ah, você tá doente Quê? Não, não Ai, tadinho Você tá mesmo com uma cara meio amassada, Lucas? O que será que ela quer dizer com isso? Na verdade, eu vim aqui te falar uma coisa Pode falar Princesa, hoje você acordou linda Obrigada, Lucas Princesa Você é tão linda Que até as suas remelas brilham O quê? O que você disse, Lucas? Não, não Calma, calma Não foi isso que eu quis dizer Eu quis dizer, princesa Que você é tão linda Que até as suas melecas são charmosas Melecas charmosas, Lucas? Por acaso você tá vendo alguma meleca no meu nariz, hein? É... É... É pra responder? Parado Em nome da lei É isso Parece que tá vindo lá do pátio Bora lá ver Me solta Me solta Me solta Vilão Topão Você está preso Me solta 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 Como é escandaloso Esse Vilão Topão, hein? Bom, pessoal É melhor a gente voltar pra aula É, e você tem que me explicar Que história é essa Das minhas remelas brilharem Ei, pessoal O que é isso aqui? Não sei Deixa eu ver Ah, já sei Isso é uma algema de policial Toma cuidado com isso, hein, Lu Vixe Deu ruim E agora, Lucas? O que a gente vai fazer? Fiquem tranquilos Eu vou atrás do policial E vou pedir pra ele abrir as algemas Valeu, Rafael Vê se não demora E desculpa, princesa Foi sem querer É melhor a gente voltar pra sala de aula E agora, princesa? Será que a gente vai ficar preso nessas algemas pra sempre? Espero que não, né? Ai, já sei Você ainda tá chateada Por causa das coisas bonitas que eu te falei Coisas bonitas, Lucas? Você falou que eu tenho remela e meleca Mas 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 são remelinhas brilhantes E melequinhas charmosas Me esquece, Lucas Me esquece, Lucas Eu tenho que estudar Tá bem Mas toma cuidado com isso aí Enquanto você estuda Eu vou fazer um lanche Toda essa confusão me deu a maior fome Toma cuidado, Lucas Lucas, se você comer Eu não vou conseguir estudar, né? Acontece que se você estudar Eu não vou conseguir comer E aí? Como é que a gente fica? Ai, para tudo, Lucas Isso não tá dando certo Eu também acho Já sei Vamos dançar Não, 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 não Não, não, não Dançar não Eu não sei dançar Então, o que você quer fazer? Bom O que está acontecendo com a sua barriga, Lucas? Parece que tem um monstro aí dentro Eu acho que Eu quero ir no banheiro Não, Lucas Nem pensa nisso Eu tô presa em você, hein? Mas Eu não tô aguentando Eu preciso ir no banheiro Lucas, não dá Eu não posso entrar no banheiro dos meninos Se eu não for agora Vai sair tudo aqui mesmo Não demorem, Lucas Tampos ouvidos Esse é molhadinho Ufa Ai Eu tô bem melhor E eu tô bem pior, né? A gente já tá cheio de intimidade Princesa Eu quero te pedir desculpa Pelo quê? Bom, é Por todo esse lance aí Da meleca Da remela No final Eu só queria te elogiar Falar coisas bonitas Mas eu não sou muito bom pra essas coisas Eu até que achei engraçadinho Sério? Bom, no começo não Mas depois eu percebi Que você só queria mesmo Era me elogiar Então... Parece que valeu a pena A gente passar todo esse tempo Presos juntos, né? Pois é Prontinho, pessoal Encontrei o policial Não se preocupem Eu trouxe a chave da algema Mas... Foi encontrar a chave da algema Logo agora? Não dá pra esperar Só mais um pouquinho Eu acho que o vilão Topão Fugiu da prisão de novo Não fugiu, não Prontinho Agora vocês estão livres Valeu, policial Ei, policial A sua algema caiu no chão Rafael Segura essa algema Que eu vou lá chamar o policial Pode deixar Eu já volto, tá, princesa? Rafael, toma cuidado Porque essa algema aí Prende de ver... Ah, eu devia ter sido Com uma garota também Lucas, neto, hein? Princesa vira uma guerreira E salva a escola fantástica Atenção, turma Eu tenho um assunto super importante Pra tratar com vocês Lá vem É alguma regra nova Eu tenho certeza É uma super novidade A escola fantástica Vai distribuir Xisburguer de graça Na hora do recreio? Vai acontecer Um campeonato De artes marciais Das escolas De todo o país E eu Quero que a escola fantástica Participa Eu já tô até vendo A escola fantástica Ganhar todos os prêmios Dessa competição Ah, eu consigo até Ouvir o meu nome Na boca da plateia Eu, eu, eu Eu, Rafael Eu, eu, eu Eu, Rafael Eu acho que vai ser divertido Eu participar Eu só não quero Quebrar minha unha A gente vai precisar treinar muito, pessoal Quando que é o campeonato, diretora? Amanhã Amanhã? Sim, amanhã Ah, ótimo Assim a gente não tem a menor chance, Mari Valesca Calma, pessoal A gente tem que ter foco e determinação que vai dar tudo certo Ah, e tem mais uma coisa Eu só vou permitir a participação dos meninos como competidores Como é que é? Isso é uma regra do campeonato? Não, é uma regra minha Mas isso não é justo, diretora Você sabe que eu sou ótima no Kung Fu E o Rafael É o Rafael Por que você fez uma regra dessas? É, as meninas têm que participar, diretora Eu já falei que nada de meninas nessa competição E nada Nada vai me fazer mudar de ideia Eu não consigo entender o que passa na cabeça dela Por que será que a diretora não quer deixar as meninas participar dessa competição? Ela deve achar que menina não pode lutar É, mas ela tá muito enganada Até porque se depender desses meninos a gente vai ficar em último lugar, né? Ah, não, Raíssa Aí também não É Eu, eu tenho muitas habilidades Não fale mal delas não, hein? Que habilidade, Rafael? Você nunca treinou nada Você não lutou com ninguém E quando o Bruce chega, você sai correndo É É Então, vem cá, Dandã Vamos dar pra elas uma amostra grátis Sem perder a amizade Da nossa habilidade de luta Vamos? Tem certeza, Rafael? Abre Ai, já tá com medo Abre o quê? Absoluta Que o round começa Não corre, não Não, não tô correndo, não Vem Eu vou, hein Vem, Rafael, vem Você tá fugindo Você que tá fugindo Então, espera aí Me espera aí que eu tô chegando É só vim Eu tô chegando É só vim, tá Eu tô chegando, mas eu tô perdido É só vim É só vim É só vim É só vim É 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 Para com isso Ok Vamos perder E vamos passar a maior vergonha Meu Deus, vocês são péssimos É A gente é péssimo E agora, desculpa E agora A gente vai ter que aguentar E passar essa vergonha na frente De várias escolas do país inteiro Ai, essa regra da diretora Não é nada justa Isso não vai ficar assim O que você vai fazer? Vocês confiam em mim? Sim Estamos juntos nessa Tomara que a diretora não apareça de surpresa Eu só preciso pegar umas coisas rapidinho e ir embora Tá bom Ótimo, isso aqui vai me ajudar É o que mais? Cadê a outra? Ah, achei Isso aqui vai ser muito útil Agora eu só preciso ir embora da sala da diretora antes que ela apareça Ai, é você, espião Ufa Invadindo a sala da diretora, princesa Por essa eu não esperava É por uma boa causa, espião Eu posso explicar, tá? Então explica Sério? É Eu invadi a sala da diretora Porque eu precisava pegar algumas coisinhas pra me ajudar Na competição de boxe da escola Mas a diretora não deixou as meninas participarem É, eu sei Mas eu queria participar escondido Pra mostrar pra ela que essa regra tá muito errada Entendi Você vai me dedurar, não vai? Não Não? Não, não, ó Dessa vez eu concordo que a diretora tá errada As meninas podem participar do que elas quiserem Muito obrigada, espião Não, não, ó Só me agradeça depois que eu te ensinar uns golpes importantes Sério? Olha só, olha só Vem pra cá Dá licença Vai Um soco em cima Um soco em cima Um chute na canela Chute na canela Chute na outra canela Chute na outra canela Uma cotovelada Cotovelada Um chute alto Chute alto Chute baixo Chute baixo Chute giratório Chute giratório E acabou Acabou É isso Muito obrigada, espião Tá bom, tá bom Manda ver, princesa Você vai arrasar na competição Valeu, espião Vai Chute, não Chute, soco Chute, chute Vai, princesa Vai, princesa 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 Vai, princesa Lembra do que a gente treinou Vai, vai Princesa 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 Peraí, gente Já vai começar o último round Princesa, tá pronta? Tô sim Princesa, eu confio em você Dennis, tá pronto? Então Princesa Que comece a lutar Vai, princesa Vai, princesa Vai, princesa Vai Um ali Vai, vai hey, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai Vai, vai Vai, vai Tapi, performance Princesa Princesa Caio Princesa Princesa Aê Vai, vai Mais um, mais um. Um, dois, três, quatro, cinco. Nove, dez. Pode ter que me invadir. Com licença, com licença, com licença. Eu quero saber quem foi o engraçadinho que invadiu a minha sala e ainda por cima pegou os meus acessórios de artes marciais. Princesa! A representante da Escola Fantástica é a grande vencedora do Campeonato Anual de Artes Marciais! Princesa! 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 Arrasou! Desculpa, diretora. Fui eu que invadi a sua sala para pegar os acessórios de artes marciais. Mas foi com uma boa intenção. Eu só queria provar que todas as meninas podem participar de qualquer competição. Agora você vai me expulsar, não vai? Eita! Eu acho que deu ruim. Meu troféu lindo e maravilhoso! É claro que eu não vou te expulsar da escola, princesa. Você mandou bem! E eu já vou te escrever no próximo Campeonato de Artes Marciais que é para você garantir um troféu lindo e maravilhoso para a Escola Fantástica! Mua! Parabéns, princesa! Você é uma guerreira de verdade! É, você honrou o nome da Escola Fantástica! Prin, prin, princesa! Prin, prin, princesa! Prin, prin, princesa! Prin, prin, princesa! Lucas Neto, hein? O dia que a princesa perdeu a voz para sempre tomando banho! Prin, princesa! Você tá bem? Tô... Tô bem, gente! Ei, meninas! A professora não vem para a escola hoje. Quem será que vai ficar no lugar dela? Espero que ninguém! Bem que podiam liberar a gente para casa! Claro que não, espião! Eu quero estudar! Ela sempre quer aparecer aluna nota 10! Ai, quero estudar! Ai, quero estudar! Ah! Bom... Já que a gente não sabe quem vai substituir a professora... Guerra de Bolinha de Papel! Ah! 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 Ei, ei, ei! Ah! Ah! Para com isso, espião! Ah! 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 Deu ruim! Ah! 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 Guerra de Bolinha de Papel na sala de aula! Ah! Isso mesmo, diretora! O Lucas começou uma guerra de Bolinha de Papel com todos os alunos! Uhum! Eu? Isso é mentira! Um espião que começou! Não é mesmo, princesa? Princesa? Ei, princesa! Você tá bem? Já sei! A princesa tá brincando de mímica! Diretora, eu acho que a princesa perdeu a voz! É melhor mesmo, porque ela parece uma maritaca falando! Calma, princesa! Se você tá sem voz, come a maçã da minha merenda! Maçã? Dizem que a maçã faz muito bem pra garganta! E essa aqui tá muito bem lavada! Tá rindo de quê, Rafael? Ela lavou a maçã? Tá achando que maçã é roupa suja pra lavar? Claro que não, Rafael! Antes da gente comer qualquer fruta, a gente tem que lavar pra tirar a sujeira! É sério? É claro, garoto! Volta pro jardim de infância! Aí, pessoal! Será que a gente pode voltar pro assunto principal? A princesa ainda tá sem voz! E aí, pessoal! Minha voz voltou? Isso! É! Voltou! Jafu! Oba! Aff! A maçã não resolveu! Irmão! A gente precisa ajudar a princesa a ficar melhor! Calma! Eu já sei o que fazer! Onde será que ele vai, hein? E aí? Funcionou? Lucas! Por que você fez isso? Porque eu li na internet que quando a pessoa tá sem voz, um susto resolve! Claro que não, Lucas! Isso é pra tirar o soluço! Vixe! Mandei mal! Princesa! Você sabe o motivo de ter perdido a sua voz? Já sei! Matei a charada! Ontem você saiu pra uma festa, dançou muito e aí perdeu a voz! Parece que dá dançar tão mal, né? Parece um robôzão! Já sei! Você perdeu a voz porque tá com dor de barriga! Eu acho que ela tá brincando de mímica de novo! Já sei! É um macaco! Que isso, Gi? É claro que não! Ela não tá imitando um macaco! Ela tá imitando um porco! Calma, calma! É... É um porquinho rosinha! Fofinho! Igual a Peppa! Gi! Fui! Fui! Diretora! A escola fica tão triste sem a voz da princesa! Hã? Ela tem a voz tão doce e meiga! Cala a boca, espião! A princesa tem voz de taquara rachada! Vamo! Vem volta daí! Pena que não tem como a voz da princesa voltar, né? É claro que tem, espião! Como? A princesa só ficou assim porque ela cantou a noite toda no banho! Se ela tomar um chá de mel, gengibre e limão, a voz dela vai voltar! Só isso? Super! Sim! Isso é receita antiga, ó! Da vovó! Mas não ouse contar isso pras crianças, entendeu? Sim! Tudo bem! Tchau! 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 Piolho! Tá com piolho? É... Não! Aqui! Cadê o sujo? Eu não sei mais, cara! Olha só! Chega! Não é um macaco! Não é um porquinho! Eu não sei mais o que fazer! Mas eu sei! Toma, princesa! Bebe esse chá de mel, gengibre e limão! Pessoal, a minha voz voltou? Peraí! Para tudo! Princesa, afinal de contas, por que você perdeu a sua voz? Então, ontem eu tava tomando banho e eu acabei cantando muito! E aí eu fui e perdi minha voz! Coitada da sua família tendo que ouvir você cantar! O quê? Olha só! Eu canto muito bem, tá? Peraí! É um toureiro! Também é seu companheiro! Ai, para! Para! Para tudo! Princesa, eu falei pra você fazer aquelas aulas de canto! O curso tava com 50% de desconto! O que que você disse, Lucas? Então, a sua mímica era que você tava tomando banho? Era! Era isso, Gi! Como eu não percebi! Qual é a graça, Lucas? Eu vou explicar! Quando você tava fazendo a mímica que tava tomando banho, eu tava achando que você tava imitando uma lagartixa com dor de barriga! Lucas! É! É! É brincadeirinha! É! 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 Vamos embora, Rafael! Ai! Lucas Neto, hein? A namorada do Lucas Neto é uma princesa de verdade. Ai, olha só, Gabi, eu preciso de uma maquiagem bem diferente. Porque todo mundo aqui sabe que eu sou a única celebridade da Escola Fantástica. Celebridade. Não sei qual que é a graça, é verdade, tá bom? Todo mundo aqui sabe que eu sou uma celebridade internacional. Bom, que eu saiba, a celebridade é parada na rua pra tirar foto, pra dar autógrafo. Isso já aconteceu com você, Raíssa? É, claro que sim, honey. É verdade, um dia uma menininha pediu um autógrafo pra Raíssa, foi muito fofo. Tá vendo? Mas a menina era a priminha dela. A priminha. A visão é dessa informação, Gabriela. Raíssa, autógrafo de familiar não conta, honey. Quando uma pessoa é super famosa, ela aparece em jornais, revistas. Você já apareceu em algum lugar, Raíssa? É, claro. Inclusive, eu apareci no jornal aqui da Escola Fantástica. Ah, isso é verdade. Um dia a Raíssa apareceu no jornal com uma menina que tira a pior nota em matemática. Raíssa, Gabi. Gabi, é melhor. Ai, Raíssa, você só é uma celebridade na sua imaginação. Um dia eu vou ganhar um Oscar e um Grammy. Vocês vão implorar pra tirar foto comigo e pedir o meu autógrafo, tá bom? Ah, o que vocês querem, hein? O meu dia já está muito cheio hoje. Ah, com licença, a senhora é a responsável por esse lugar? Sim, eu sou a diretora dessas peluncas. Ah, quer dizer, dessa escola. Estamos procurando a princesa. Ela é uma das nossas alunas. E você sabe? Pode nos dar informações de onde ela está? O que vocês querem com uma das nossas alunas, hein? Nós seguimos ordens expressas para levá-la de volta para o seu reino. É um pedido do Príncipe Lula. Reino, vocês não querem dizer casa? Casa? Bom, na verdade, é para o seu castelo. É onde ela está. Eu não sabia que a princesa morava em um castelo. Nesse momento, ela está na sala de aula. Vixe, tamo aqui. Segue reto, dobra à direita, desce a escada, pega um avião, pega um navio. Depois, dobra à esquerda, pula na ilha e dá dez passos adiante. Ah, muito obrigado pela sua ajuda. Os guardas do Príncipe Lu serão eternamente gratos pelo seu apoio. Ai! 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 Nós finalmente chegamos na sala de aula. Eu nunca mais vou andar de navio na minha vida. Eu estou muito enjoado. É, onde está a princesa? Oi? Senhorita, por onde andou? Ah, nós procuramos você por todo o reino. Eu estava na escola o tempo todo. A senhorita sabe muito bem que não pode fugir do reino. O Príncipe Lu mandou levar-te de volta. Vamos embora com a gente imediatamente. E o quê? Claro que não. Eu tenho prova de matemática no próximo tempo. Bem que o Príncipe Lu falou que seria difícil levar-te de volta. Por favor, princesa. Volte com a gente. Ei, princesa. Quem são esses? Eu não faço a menor ideia. E essas roupas são bem estranhas. Não? Que são esses? É o sinal do recreio. Vamos. Realmente. Ah, como assim? Espera aí. Ai, ai, ai. Recreio? Oba! Eu adoro merendar! Nós estamos trabalhando, guarda número 3! Nós não podemos merendar agora! Vem cá! A princesa está fugindo! Eu tô tontinho! Princesa! Princesa! Vamos daqui! É, parece que agora temos uma celebridade de verdade na Escola Fantástica! A princesa é tão famosa que ela tem dois fãs que fazem tudo por ela! Blá, blá, blá! Eu também tenho uma fã que faz tudo por mim, né, Gabi? Ai, amiga! Abanar você, ser viúva e suquinho já é demais! Tô fora, fui! É, parece que a princesa é mais famosa que a Raíssa Profissa! Tadinha da Salsicha! Ai, meu pé! Olha aqui vocês dois! Por que vocês são fãs dessa garota se eu sou muito mais famosa do que ela? Calma aí, Raíssa! Deixa eles cuidarem de mim! Esse aqui é o Brad e esse aqui é o Pete! Você deu um nome pra eles? Sim! Olha só, princesa! Eu tenho certeza que você contratou esses dois seguranças só pra poder fingir que é mais famosa do que eu! Bem, na verdade, nós fomos contratados pelo príncipe Lü! E ele pediu pra gente levar a princesa de volta para o rei! Uh, bem lembrado! Princesa, será que nós podemos ir? A sua carruagem está esperando! Carruagem? Ai, tá bom, tá bom! Olha só, essa brincadeira está ficando séria demais! Eu não sou a princesa que vocês estão procurando! Ah, como não? Como não? Qual o seu nome, senhorita? Princesa! Então é você mesmo que estamos procurando! Não! Olha, precisamos levar-te de volta para o reino! Guarda número dois e guarda número três! O que vocês estão fazendo? É agir? Ai, essa princesa não é a princesa que vocês estão procurando! Não! Claro que não! Olhem só pra ela! Nenhuma princesa é tão desengonçada assim! Ah, sem ofensa, é claro! Ai, seus guardas atrapalhados! Vocês causaram muita confusão aqui! Oh, desculpe, princesa encantada não foi a nossa intenção! As coisas nessa tal de escola são muito estranhas! Não estamos acostumados! É, mas prometemos que iremos cuidar muito bem da senhorita! É, parece que a fama da princesa chegou ao fim! E agora a pessoa mais famosa da escola é a Gi! Ui, primeira princesa! E agora a Gi! Tá cada vez mais difícil ser famosa nessa escola! É, foi bom o encontro durou! Valeu, pessoal! Ei, Ana! Você me acha desengonçada? É pra ser sincera? Aham! Muita coisa! Tá, né? Tchau, Gi! Curte o seu momento de fofa com esses dois pirados! Alguém sabe por que que todo mundo fica me chamando de Gi? Eu não tenho a menor ideia, senhorita! Eu também não! Lucas Neto em Encontro Romântico com Lucas Neto e Jesse Então, meninos, tudo certo pro nosso jantar romântico? A gente tá muito animada! Com certeza vai ser muito especial! Vamos preparar uma comida maravilhosa pra vocês! Opa! Se vai ter comida, eu tô dentro desse jantar! O quê? Nem pensar, Pedro! É um jantar de casal! Tem que ter namorada pra participar! É romântico! Romântico? É, caralho! Eu tô fora! Tchau! Ei, meninos! Não vão decepcionar a gente, hein! Ah, é! Eu nem almocei pra comer o jantar todo! O que foi? É um jantar romântico! Tem a moda, gente? É ruim, hein! Boa que foi feita pra comer! E pra falar demais também, né? Ela tá brincando, pessoal! Não tô, não! Tá sim! Tá sim! Acho que elas já foram embora! Eu também acho! Você trouxe as pizzas congeladas? Sim! Estão aqui! É só colocar no forno que elas ficam prontas em três minutos! Perfeito! Mas olha só! Shhh! Não conta pra ninguém! Elas não podem saber que a gente não sabe cozinhar e comprou comida congelada pra poder fazer o jantar pra elas! Shhh! É um segredo nosso! Pode deixar! Vamos preparar tudo! Ai, eu odeio casais felizes! Só eu posso ser feliz! Mas eu não tenho namorado! Ai, eu vou acabar com esse clima de romance dos aventureiros! Pandora! Pandora! Eu preciso da sua... Varinha mágica! Oi, vilana! Não é nada disso que você tá pensando! Você tava tirando meleca com a varinha da Pandora? Eu? Sim, você! Que nojento! Nojento é ter que ficar olhando pra essa sua cara de palhaça azeda! Como é que é, seu vampiro sem dente? Nada não! A sua cara de uma palhaça bem bonita! Igual patati patatá! Assim tá melhor! Olha, eu preciso dessa varinha mágica! Mas, 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 se a Pandora descobrir que você pegou a varinha mágica dela, ela vai acabar comigo! É melhor eu sumir daqui! Nossa, Leonardo! Essa pizza tomada delícia! Foi você que fez? E aí, Lucas? Sim, Alice! Claro! Foi o Léo que fez essa pizza aí! E aí, Jesse? Não vai comer a pizza? Então, é que eu não gosto muito de comida congelada! E essa pizza tá parecendo que foi congelada! É, com, 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 congelada? Não, não! Claro que não! Congelada nada! Fresquinha! Feita no forno a lenha e tudo! Tá meio dura, né? Ai, para com isso, Jesse! A pizza tá uma delícia! Olha, come a pizza! Você vai amar! Hum, uau! Que delícia! Congelada, né? Pizza congelada! Barinha mágica, use o seu poder para me obedecer! Ai, amiga, para de charme! Os meninos fizeram essa pizza com muito amor e carinho pra gente! Mas parece pizza congelada, amiga! E é um gosto! Ah, mas se você não vai comer, eu como! Tá bom, tá bom, tá? Eu vou comer! Mas só porque deu muito trabalho para o Lucas para fazer! Pois é! Deu muuuito trabalho! É! Teve que pegar a lenha, botar no forno, esperar esquentar a lenha... Mas tá uma delícia! Pode comer que você vai gostar! Um pouquinho dura, mas tá bom! Tá bem! Mas se você não quiser comer, pode me dar que eu como, tá? Leonardo! O que foi? E o que você fez com a minha pizza? Eu? Eu não fiz nada! Olha só, Leonardo! Eu aposto que você congelou a minha pizza porque tá achando que eu tô comendo demais! Não, Alice! Eu não sei o que aconteceu! Essa pizza tava normal e do nada ela ficou congelada! Que estranho! Será que foi o vento? Vento, Lucas! Vento não congela as coisas! Se for um vento lá do Alasca, congela sim! Mas a gente não tá no Alasca, né, Lucas? Dã! Olha só, Leonardo! Já que você congelou a minha pizza, eu vou comer a sua! Coitado do Léo! A Alice, às vezes pega pesado com ele! Agora é a vez da Jessie! Barinha mágica! Use o seu poder para me obedecer! O que foi, Lucas? Tá me olhando assim por quê? O que foi, Lucas? Ei, Jessie! Eu... Eu acho que você passou muita maquiagem hoje! Hum? Ai, assim! O que foi? Os cara dojeria! Os cara dojeria! Tá rindo de quê, Lucas? Eu tô com cara de palhaço? Pior que tá! Desembucha, seu vampiro sem dente! Aonde está a minha varinha mágica? A vilana roubou ela de mim, mas eu juro que eu só tirei uma meleca com ela! Não sei o quê? Nada, não! Agora eu vou acabar com a diversão da vilana! Desculpa, Jesse! Eu não queria rir da sua cara! Não queria, mas ficou rindo, né? E agora, Leonardo? Eu já comi a sua pizza e ainda tô com fome! Mas, Alice, eu não congelei a sua pizza! A pizza não congela sozinha! Você usou algum poder! Essa varinha da Pandora é bem útil! Nunca mais pegue a minha varinha! Ah, Panda! Eu só peguei emprestado rapidinho! Já ia devolver! Nunca mais chegue perto da minha varinha mágica, entendeu? Você me bateu! Eu vou acabar com você! Por que tá maquiada? Olha lá, pessoal! É a vilana e a Pandora! Agora eu entendi porque você ficou igual uma Jessie! Quer dizer... Igual uma palhaça! Então foram elas que congelaram a pizza da Alice! Foi tudo um plano delas pra gente brigar! Ai, eu não acredito que elas me transformaram em uma palhaça! E eu não acredito que elas comeram a minha pizza! Elas? Eu não tenho nada a ver com isso! Foi tudo ideia da vilana! Vixe! Deu ruim! Eu sou a aventureira roxa! E eu tenho alegria! Volta! Toma, é a vilana! Eu vou acabar com você! Toma, é a vilana! Eu vou acabar com você! Olha, a vilana podia ter feito qualquer coisa! Menos mexer com a maquiagem da Jessie! Ela é muito vaidosa! Acho que dessa vez ela não escapa! Peraí, meninos! Eu já volto! Eu vou descongelar essa pizza quebrando ela toda na cabeça da vilana! Toma essa, vilana! Vai! Você não! Você não pode se comer da minha bolsa! Toma! Eu vou acabar com você! Tadinha da pizza! Alice, vai mesmo comer essa pizza? Com certeza! Essa pizza era minha! Você não pode se comer assim! Você assistiu o Lucas Tum! Agora se inscreve no canal Lucas Tum e mostra Lucas Tum para os seus amigos e amigas! Aqui você pode viver o seu sonho! Tchau! Tchau!